E aí Ah tem uma pessoa ali Que pessoa Que que Mano vamos embora Vai 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 Ana Julia Não Entra Entra Que porta pesada Que porta pesada Mano não to acreditando Eu vou pedir para a gente ir embora Pode entrar Mas Nossa Leticia Desculpa Eu atrasei só um pouquinho Fecha a porta O que que demorou tanto É que eu tava comendo Tem que jantar Gente eu precisava jantar Sempre que ela marca com a gente ela fala que tem que comer Almoça 3 horas da tarde janta meia noite Eu não tenho culpa que me dê a fome a tarde Vamos regular isso daí Ai essa tosse ai pega longe de mim Ai não fala nada que você que tá me sucindo besta Eu? É Agora você vai me passar essa tosse ai que agorou Entendeu? Eu não quero falar com ela Ela cansou muito hoje Não mas ó Não mas ó o seguinte Eu tava comendo Eu precisava daquele momento de comida Entendeu? É uma coisa boa Não 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 Lógico que não Mas se vocês tivessem mandado uma mensagem Eu ia falar Tinha Entendeu? Só que você pensou? Não Não pensou Não pensou também Ah é uma mensagem pra ela nem visualiza O que que adianta? Mano ela tá mentira? Não tá não Ana Júlia Shhh Quieta Para Nossa Eu achei muito fofo Eu percebi isso Eu vi que vocês estavam diferentes Olha o rabinho Eu trouxe o negócio pra você Olha o Stitch Ela trouxe o negócio assim Ai meu deus do céu Eu posso saber o que que é isso? Eu não sei que bicho que é Você que é essa ou vai fazer algo? Eu? É o unicône Olha o chifre Olha o chifre Olha o chifre Combinou Esse aqui é um pouquinho maior né Sim Olha o seu rabo Não mas não é tão grande assim O seu que é enorme aqui Ah é Ela até o teto Eu não vou nem falar do seu né Olha que lindo É o rabinho? Sim Pode colocar Eu vou abrir pra você colocar Não se ele é de botão É mais difícil Mas Daí que eu vou Eu vou Coloca isso Olha aqui gente O que? Tem bolso Ai tem bolso E olha aqui Você se você quer dar um cadão Ai ele tem de 8 Só assim ó Só assim ó É ó E faz o número de 8 Olha aqui tipo Ixi tem um cadão Tem cagar na calça É hein Gente eu vou vestir aqui Ai essa parte Você quer que a bundinha de fora O meu não tem Você não tem Mas o meu de zíper Então é mais fácil É E o Dudu também tem Ai abre Não eu tô Ai Juliette Mas enfim gente Eu vou colocar aqui E eu quero ver como que eu vou ficar nisso Eu acho que vai ficar top Eu não acho que eu vou gostar Vai pode me mandar Vai Aeee Essa é a transição gente Ó Olha isso gente Que fofo Como que a Letícia Vai Eu não tenho rabinho Que rabinho É um putado É um putado Mas todo mundo tá bonitinho agora Não? Pega 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 O que a Letícia tinha que fazer na hora A transição é assim É Tinha que ser loira Tinha que ser loira Tinha que ser loira Tinha que ser loira Você acha que ela é burra ou não? Ele disse Mas ela é loira Não Toda loira é porra Tá bom Eu sou morena Sou uma loira bilíngue Ah Vamos falar Oi Vamos conversar então Oi Qual é o seu nome? Que fofo é? Eu respondi o que fofo Meu nome é Isadora Munoz Eu sou Meu nome é Isadora Munoz Meu nome é Isadora Munoz Meu nome é Isadora Munoz Hoje eu vou te pegar De um jeito que você nunca vai esquecer Tá bom? Quem é Isadora Munoz? É Eu sou portuguesa Eu sou no Brasil Eu sou portuguesa Com quem é você? Fala um pouquinho Não A Dando Ela foi pra Londres E ela acha que aqui é Londres Só que aqui é Londrina Tipo É quase igual Tipo Fala um pouquinho Oi meu nome é Isadora Eu sou do Brasil Eu tenho 23 anos Vamos pra sala do quarto E eu sou tão bonita Porque aqui é o Brasil Hoje Mas enfim Ai Dedô Você quer ver filmes de terror mesmo? Vamos ver lá na cama do Léa Porque é a cama do Léa maior Daí a gente dorme lá Pode ser? Cabe? É muito grande É muito grande Vamos lá Ai Mas eu não queria ver filmes de terror Meu Filmes de terror Não tem como Não tem como Eu não gosto Olha aqui Eu não gosto de filmes de terror Não tem Eu sou cagona também Mas é bom que a gente não tem como Mano, essa casa não tem ninguém, cara Não tem ninguém E a gente vai ver filmes de terror É muito bonito É isso Ai gente, ó Não faz bagunça Acende a luz Não quero bagunça Porque tá tudo arrumadinho Que vocês podem ver Ana Julia Não começa, cara Não começa Por favor Gente Agora eu vou conectar Um filmezinho aqui pra nós Um filme de terror Que filme de terror vocês querem ver? O pior O pior Ana Belly é muito bom Ana Belly é muito bom Ana Belly é muito bom Gente, eu tenho Eu sou muito cagona Não tem nem que eu tô A Ana Belly é muito bom, gente É muito de terror Ah, minha Eu não gosto, velho Vamos Eu não gosto Eu não gosto Não gosto Tem que pensar um pouquinho em mim Duas controles Duas controles Não, eu tô pedindo isso faz muito Não, o pior é que a Dodô tá mesmo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Cadê o controle? Ó, os dois aqui, tá? Os dois controles Eu vou ligar sear Porque essa bus que eu tô usando Tá me dando muito calor Liguei aqui E... Entro no Netflix Entro no Netflix da minha mãe aí Eu acho que tem Qualquer coisa, gente Entro nos vídeos lá pra vídeo Pra vídeo, tá Ou na Disney Não sei se é Disney Eu acho que não, né? Acho que não Galera, a gente Invocação do mal Vai ver Invocação do mal Real Eu tô muito Ansiosa Ansiosa Nervosa Com medo Porque eu já vi esse filme E eu vi no cinema E a Dodô ouviu Vocês ouviram isso? Não, não, não Nem começou Ó, tô abaixando o volume Calma Trava 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 o filme Trava o filme Aí, pronto É, foi só eu? Ou vocês também? Eu ouvi Só que não é do filme Que acabou de começar Tipo, parece que foi um negócio assim, né? Tipo, arranhando Sei lá o que que foi Mano, vocês tão ficando louca Para de colocar Coisa na minha cabeça, mano Não é possível Tipo, eu... Eu não sei Eu não sei se eu vi Não, calma gente Porque vai vir uma coisa que não existe Existe notícia Não tem certeza É Onde estão indo? Onde estão indo? Mano, esse menino deve ter Alguma coisa na cabeça Algum problema, velho Não é possível Não é possível isso O que foi, Ana? O que foi? Não tem? Não tem? Não tem, sem certeza? Absoluta Amém? Deixa eu ver Deixa eu te colocar na cabeça aí para fora Cuidado, velho Meu Não tem nada Não tem nada, velho Vê lá, Dudu Para você ver Tipo... Não tem nada Fazer Fazer E aí, Dudu Mano, vocês estão ficando loucas Eu estou falando para vocês que vocês estão loucas Não é possível isso Gente, não Não, gente, vocês estão ficando loucas, velho Não é possível isso Ela falou de colocar a forma de terror Já começou esse barulho É, esse bagulho Não, Ana Júlia Ana Júlia Sai daí que eu vou puxar você pelos cabelos Vai, deita aí na cama Vamos ver esse filme logo É, mano É coisa da sua cabeça Porque a gente foi lá E viu que não tem nada Não foi, não foi coisa da nossa cabeça Ai, vamos ver Vai, deita aí Que eu vou despausar aqui Despausa? Nem está despausando Agora foi Ai, meu Deus, gente Vamos ver esse lente e prestar atenção, né? Isso, isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Mano, porque criança gritando, velho Eu não lembro Eu não lembro, eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro Eu não lembro O cachorro, uma Eu Ai, meu Deus Ai, meu Deus Mano, eu odeio filme celular Eu odeio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não, cachorro é pecado, velho Para Tudo é pecado, mano Eu não gosto disso Que isso aí? Mano Mano, o que que é isso? Mano, o que que... Mano, o que que tá acontecendo? Mano, falta o filme Falta o filme Falta o filme Que eu tô controlando? Mano, eu não quero ver mais esse filme Para Mano, eu não quero mais ver esse filme De verdade mesmo Eu não quero mais Mano, a gente acabou de ler Não tinha nada Meu Deus Ai Mano, eu não quero ler de novo Eu acho bom a gente ligar pra alguém e ir embora Eu também Eu acho melhor ler a sua mãe Que ela perde pra sua mãe Essa casa é enorme E não tem ninguém E ninguém Ninguém tá aqui, gente Eu e as meninas A gente A gente veio pra cá E todo mundo tá viajando Todos os meninos estão viajando E por isso que a gente falou Ah, vamos meio que invalir assim, né? Vamos ficar por lá E é isso que a gente tá fazendo Tipo, a gente não tá fazendo nada de errado A gente só Vem aqui no quarto do meu irmão Tá vendo um filme de boa A gente já tá fazendo nada de errado É, a nossa, eu nem consigo nem falar Nossa, eu tô nervosa Eu nem tô falando Eu acho bom você desligar isso aí Mano, vem aqui fora Não, não, não Mano Que isso? A nossa, a gente sai Vai, cada um pega um É, vamos vai, vai Mano, cada um pega uma almofada Ai, meu Deus E... Quem vai abrir essa porta? Ninguém Não Vai, Dudu, você Eu? Desculpa Mas é que Dudu pegou o mochila Eu devolvo, tá? Ai, meu Deus Dudu Você vai abrir porque você é a mais velha Ah, a mais velha, mas é menos corajosa, né? Gente, eu sou cagosa O que eu fui inventar? É, ela que ficou inventando, vai É, Dudu, você que teve ideia do filme O que você tá falando? Você não quer ligar, tipo, pro celular pelo antes Pra avisar Porque vai que acontece com uma coisa com a gente Não, não vou incomodar minha mãe Vai, só vai Vai, abre ali Ai, não Deixa que eu abro então Ai, que demora Pega do celular Pega do celular Isso, isso Pega do celular Isso, isso Vai na frente, vai na frente, pelo amor Vai, 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 vai Eu quero ficar por última Porque a última É... Ai, a pior, tá? É que sempre fica sozinha no quarto E se for Para Para, vai ficar ficando mãe, então Ah Fica na Julia, que susto Que susto Que susto Mano, mas tipo Oh, aquele barulho Parecia tipo Mas voltou sem Que susto Mano É barulho, né? A pior É, vai Vai na frente, Ana Você é mais corajosa Oh, mas eu tô com muito medo real O quê? O quê? O quê que foi? O quê, gente? O quê que tá acontecendo? O quê? O quê? Mano Fecha, 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 fecha Fecha, fecha Que porta pesada Que porta pesada Mano, eu não tô acreditando Eu vou pedir um bancho e vai embora? Não, eu vou Mano, eu não quero dormir aqui Eu não vou dormir aqui Eu não vou dormir aqui Mano, era uma pessoa Eu vi que era uma pessoa De capuz Tava de capuz Só que velho Preto, tudo preto Gente, vem a coisa da nossa mente Não é pro loja, né? Por Deus, né? Será que ele não tá sozinho? Pode ser Mano, não tem tranca Tranca ali, tranca ali, Ana Tranca ali Não tem tranca Mentira que não tem tranca Mas tinha tranca Não tem tranca Gente, eu tô comendo, real Sabe por quê? Porque tipo assim Como que mexeu aqui Fez barulho aqui E o cara já tá lá Não deu tempo Não deu tempo Mano, eu não quero ver esse filme Mano, eu tô arrepiada Eu tô arrepiada, olha isso Mano Desliga esse filme A gente não vai ver mais Eu falei Eu dei o filme de terror Do filme de terror Atrás, coisa ruim Meu Deus Atrás muita coisa ruim, gente Pelo amor de Deus Não, eu não gosto De verdade Esse aqui eu acho que é o pior filme Eu vi esse filme Mano, eu nunca mais vou pisar nessa casa Pede Uber Pede Uber Você tem Uber? Pode pedir Eu tô passando muito mal Ai, a gente fora perto A gente... Quer dormir em casa? Vai ser Eu tô passando muito mal Não, pode dormir em casa Pode dormir em casa Mano Vou pedir O que que foi aquilo? Não tem um negócio Que o velho Dona Belli vai acompanhar nós pra sempre, gente Para! Para, na Julia Mas é verdade Vocês nunca ouviram Não Na Julia, não pensa nessas coisas Eu pensei em Deus Pensei em outra coisa Mas não pensa nisso Pelo amor de Deus Aí realmente, mano Já era Ai não Eu acho que não Acho que não É real Tô passando mal Tchau 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 Tchau